E aí tem continuidade a luta de João Pedro, né, lá no sindicato, tem continuidade a assumir o lugar dele, tem continuidade a luta dele, aí também a violência a minha pessoa, chegou momentos dos policiais e me prender, né, e dois carros de policiais e chega lá, na minha casa, me chamar, assim, o tenente fica lá na frente e eu ir caminhando, falar com o tenente, era tiro de um lado, de outro, de outro, de outro, muitos tiros, né, e quando eu cheguei lá, falei com o tenente, ele disse, entra no carro e vamos, eu disse, vou pegar meu documento e volto pra pegar o documento, né, a minha filha mais velha, Marluce Teixeira, que está aí, nesse, foto dela, ela me abraçou e disse, manhinha, vão tirar a sua vida, eu não quero ver a senhora morta, eu vi paiinho, peguei na mão dele, fiquei toda melada de sangue, mas a senhora eu não quero ver morta, disse, minha filha, eu vou presa, mas eu volto e não vou tirar a minha vida, não, quando eu saio, o que acontece com a minha filha mais velha? Ela manda comprar um veneno, né, dizendo que era pra botar na dispensa, no quarto, que o Ihata estava estragando o Zinhama e a batata, mas não foi, a senhora foi, comprou o veneno, ela ingeriu com mel e tomou, quando eu chego, e uma pessoa presa, né, que o advogado doutor Santa Cruz já estava lá pra me defender, que eu não fiquei presa, volto pra casa, que quando eu chego em casa, minha filha já estava morrendo, que eu volto no carro com ela, que chego lá, o médico, quando examinou, ela já estava morta, é muito, foi muito difícil pra mim, não foi fácil pra mim lutar, né, continuar a luta na Liga Camponesa, porque a situação, a perseguição, os tiros em volta da minha casa, chegaram até o momento e atirar também na cabeça de um filho com 10 anos, porque quando eu saia pra Liga, que ia prestar trabalho, ele, os carros que passavam com engenho antes, me lancia, de frente da minha casa, ele subia na janela e dizia, olha, mataram o paiinho, mas quando eu crescer, eu mato o bandido que mataram o meu pai, ele com 10 aninhos de idade, aí mandaram matar ele, aí o capanga chega, eu estava em reunião na sala, com o homem do campo, do engenho ANTA, estava reunida com eles, conversando, que quando ouviu o disparo, o tiro, quis sair, cheguei lá, ele estava, já no chão, caído no chão, e o cara ia saindo com a arma, eu e os camponeses tomamos a arma dele, entregamos ele pra polícia com a arma, e meu filho Paulo, recebeu esse tiro, mas não morreu, perdeu todo o cérebro, né, tirou a bala, ficou dentro do cérebro, perdeu o cérebro. Aí já, hoje ele não é mais vivo, é muito. O médico disse que ele não ia poder estudar e ia ficar doente da cabeça até que morreu. A minha luta foi uma luta um pouco pesada, difícil. Aí, quando acontece o golpe militar, eu sou presa, fui presa, com o golpe militar pelo exército. Aí, passei seis meses presa no quartel do exército. Aí, quando o major me libera, ele diz o seguinte pra mim, olha, eu estou me liberando, mas a polícia vai me prender, hein, e aí vai ser difícil. Eu disse, o quê, major? Ele aí, vai sim. Ele me liberou depois de seis meses de prisão. Deu o carro pra mim chegar até a casa de meu pai. Quando eu cheguei na casa de meu pai, que tinha já resgatado os meus filhos lá da casa onde eu morava, né, onde eu morei com o João Pedro e meus filhos, ele já tinha resgatado os filhos de lá, já estava todos com ele. Quando ele disse, aqui você não pode ficar. bota um carro aí, você pode ir embora. Aí, eu saí, eu tinha, assim, quando eu casei, eu morei uns anos no Recife, mas João Pedro, João Pedro trabalhando numa pedreira lá. Então, tinha um vizinho muito amigo, ele era até do Partido Comunista, e era muito amigo de João Pedro, e eu disse, eu vou até lá, a casa daquele vizinho, ver como é que ele vai poder resolver o meu problema. Meu pai não me deu ajuda de nada, eu não tinha ajuda nenhuma, dinheiro nenhum, sem nada na vida. Aí, saí, aí meu pai também rejeitou um filho meu, que parecia Carlos Pedro Teixeira, que parecia com o pai. Estava lá, papai disse que não queria. Papai nunca aceitou o meu casamento e nunca aceitou João Pedro como meu marido, né? Aí, eu fugi com o filho, aí chegando em Recife, na casa desse vizinho, ele disse, aqui você não pode ficar, você está uma pessoa muito conhecida, Elizabeth Teixeira, você está uma pessoa muito conhecida. O que acontece? Aí, chegando o cunhado dele do interior do Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte, que levava produto para o mercado de São José, lá de Recife, aí foi vendo eu chorando com o menino, perguntou, aí, se eu tinha coragem de trabalhar no pesado, eu disse que tinha. Ele aí, e suba no carro. Aí, eu subi no carro, fui para o Rio Grande do Norte, passei toda a ditadura, toda a época da ditadura do Rio Grande do Norte, na cidade de São Rafael, com o nome de Mata Maria da Copa. Ninguém me conheceu lá como Elizabeth Teixeira, lá eu fiquei como lavadeira de roupa, e seis amigos do rapaz, que era motorista, aduici, lavava no dia, aduici a pele, a pele ficou por toda, não pôde mais continuar lavando roupa. Aí, eu tinha a quarta série, né? A quarta série foi o... a minha escola foi até a quarta série, que meu pai não botou mais para mim estudar, só até a quarta série. Aí, eu... muitas crianças na caçada da rua, eu saí falando com a mãe daquelas crianças, se eu começasse uma alfabetização, se elas davam cadeira, mesa, para eu alfabetizar aquelas crianças, que o rapaz, o motorista que me levou, me botou na casa de uma viúva, uma velhinha lá no Rio Grande do Norte. A velhinha tinha uma casa grande, ela me deu um fogão, uma sala e um quarto. Eu digo, na sala, eu peço por cadeira a mãe das crianças, aí resolvi esse problema. As mães deram cadeira, as crianças, e eu comecei essa alfabetização, essas crianças. Os anos todos de ditadura, 17 anos, que eu passei lá, fui alfabetizando essas crianças, né? E depois que eu voltei, o cineasta Eduardo Godinho, que fez o filme Cabra Marcado para Morrer, o filme João Pedro Teixeira, né? Trocou-me depois da amnistia, e aí tomou conhecimento, aí terminou o filme. Quando terminou o filme Cabra Marcado para Morrer, me deu a casa que hoje eu moro nela, com a filha. A casa lá em João Pessoa, que eu moro lá no barro de Cruz das Armas, né? Moro lá. Aí, ele me deu a casa, quando ele me deu a casa que eu estava morando lá, então o doutor Wanderley Castro, que era lá em João Pessoa, me convidou, que era do Centro de Defesa de Direitos Humanos, eu fui trabalhar com ele, ele me dava o salário, né? A esposa dele me dava presente de roupa e tudo, e eu fiquei trabalhando lá em João Pessoa, né? O Eduardo Coutinho me deu a casa, então depois que eu estou lá, os meninos que foram alfabetizados por mim, tem dois que é advogado, e uma que é uma irmã, é uma feira, dona, de Natal. Eles mandaram carta de solidariedade à minha pessoa, depois que tomaram conhecimento que eu tinha sido voltada, que tinha acontecido amnistia, e eu tinha voltado.